Ah, rapaz, onde eu quiser reta é até dormir na cadeira. Rapaz, vou aproveitar, vou aprontar uma pra ele de novo. Rapaz, vamos ali na casa do Zé Ré, que eu preciso ter um dedinho em prosa com ele. É pra já, bora lá. Bora lá. Zé Ré, ô Zé Ré. E o que é que tu quer mesmo comigo? Ou você dá um jeito de conseguir meu celular de volta, ou então me compre outro novo. Juvenada? Juvenada? Opa, mulher, me perdoe.